Venha pra mim porque um homem foi assassinado na noite de um último sábado Belo Jardim, a terra do Bituri, na Praça dos Eucaliptos A vítima foi Janaílson Janaílson tava tão pintado, não é? É, o Janaílson Pereira da Silva, 34 anos de idade De acordo com familiares, ele era ex-presidiário Havia saído da penitenciária há cerca de 15 dias Pintado, na gíria policial, é quando o elemento tá saltando aos olhos Tá se destacando negativamente, mas se destaca e salta aos olhos, não é? Chama-se pintado, tá pintado, hein? Então, gente, é, ele quebrou inclusive o Janaílson, a tornozeleira eletrônica Eita, ele foi pra um vasinho beber, criar problema lá, segundo a informação Tiros na cabeça, vários tiros na cabeça Suspeito, três homens que viviam junto com ele Os homens foram embora Logo após o crime, o corpo foi encaminhado para o BML de Carubaru E a polícia civil está investigando o caso Belo Jardim, terra do Bituri E nós vamos trazer a história completa Cadê o bom repórter, Manoel? Ricardo, coloque aqui na tela É verdade, este homicídio aconteceu em Belo Jardim, na Praça dos Eucaliptos A vítima foi identificada como Janaílson Pereira da Silva, de 34 anos Nós vamos conversar com a irmã dele, Lúcia Que vai trazer mais informações sobre este caso O que você ficou sabendo da morte do seu irmão? Eu estava lá em casa Aí o vizinho chegou lá na moto Dizendo que tinha uma tirada de meu irmão Quando eu cheguei lá nos Eucaliptos, ele já estava morto Tu sabe dizer o que ele estava fazendo lá Se ele já tinha vindo de outro local? Não, assim As pessoas que estavam lá bebendo Dizem que ele já vinha de outro local Já meio bêbado Aí lá pegou uma discussão Aí gerou isso, aí a morte dele Ele, quando bebia, ele arrumava confusa com alguém? Ele não tinha paciência com essas coisas Ele era bem, cabeça dura mesmo Não queria saber de nada, não E ele é um jovem de 34 anos Mesmo assim ele é estourado, né? É, estourado Ele era a ótima pessoa Mas quando bebia, usava droga Essas coisas, não tinha paciência com nada Qual droga ele usava? Essas coisas aí Essas drogas Trabalhava em alguma coisa? Não Trabalhava não Ele era Vivia preso Aí estava em semi-aberto Era para ele ter voltado com 15 dias atrás Mas ele foi E coisa lá, por ser Aí não voltou Aí terminou, me saiu Ele foi preso por quê? Graças a roubo Essas coisas Tráfico também? Não, eu soube de roubo De tráfico Eu não soube que ele foi preso não Mas roubo essas coisas já foi Já furto essas coisas E como é que a família está Depois dessa situação? Está muito triste Minha mãe está muito abalada Que está lá só Jesus Para ter misericórdia de mim Dela e da família Que fica muito triste Que a pessoa nunca mais esquece ele Mas ele não tomou o conselho Da minha mãe Que tem que tomar o conselho De Deus e da mãe Porque termina nisso É qualquer um de nós Até porque a mãe Ou os irmãos Quando dão o conselho É para o bem, né? É para o bem Minha mãe dava muito conselho A ele muito, muito Mas ele não tomava Não, ele era cabeça Muito dura Ele morava em qual bairro lá? Na Lagoa Minha mãe mora lá na Lagoa Só que ele vivia mais preso E agora a tristeza De perder o irmão? É, a tristeza de perder ele Você veio aqui para Caruaru Para liberar o corpo Para depois ter o velório inteiro O velório foi Para Deus quiser enterrar ele Minha mãe, assim E sua mãe como é que está? Ah, minha mãe está Só eu e dois Como é que ela está lá Estava muito triste Vocês já esperavam por isso? Já que ele tinha esses envolvimentos Com o crime? Às vezes eu esperava Assim, eu fiquei muito triste Porque eu amo muito meu irmão Mas ele se envolvia com gente errada Com essas coisas erradas Aí minha mãe só esperava isso Uma coisa Ela não queria mais Mas você sabe que quem entra na vida errada Espera só coisa ruim Aí pronto Mas ele era uma ótima pessoa Só por conta que ele entrou nas drogas Essas coisas aí Mudou a vida Que destrói, viu? Droga Destrói a vida de qualquer pessoa Mas ele não tomou o conselho da minha mãe Deu nisso aí, né? Ele estava solto há quanto tempo? Você falou Estava solto Acho que faz uns 15 dias Ele quebrou a tornozeleira? Ele quebrou e não voltou mais Para o presídio Que era para ele ter voltado Aí não voltou Então está aí, gente Uma família de luto, não é? A mãe muito aperreada O Jana Sobre a droga que ele usava Que Ricardir perguntou Com certeza essas drogas Que circulam por aqui, não é? Maconha, crack O Canove ele não provou não Não Provou não Porque o Canove ainda não chegou por aqui Não é? Aquela que está transformando pessoas Em zumbis ali Em São Paulo Se bem que a maconha Se bem que O tal do crack Também transforma Então está aí, gente Na tela